PENSO E CRAQUER PENSO EM BANCA DEL IMPÉRIO DO SOUL É Titian Drasile, primeira gravação, lembra, o comando dela IMPÉRIO DO SOUL VAMOS 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 DO SOUL IMPÉRIO DO SOUL IMPÉRIO DO SOUL VAMOS DO SOUL Você está ouvindo a sequência impactante do CD Volume 22 Do Pancadão IMPÉRIO DO SOUL Só porque eu sou rei guia, com cabelo noirinho Você tá gostosinho que eu vou botar no teu pelinho Você tá gostosinho que eu vou botar no teu pelinho Você vem do Pancadão A galera dança Igual de milhinho, agindo sendo gostosinho Igual de vidinho, só pra todo, num grelinho, não vai Igual de vidinho, só pra todo, num grelinho Vou picar no G4, tô aqui pra que seu gostosinho Vou picar no G4, tô aqui pra que seu gostosinho Tá pra todo, tá pra todo, tá pra todo, num grelinho VAMOS DO SOUL VAMOS DO SOUL VAMOS DO SOUL De cabelo na régua, igual de fininho Dotei na favela, ela chama RONDIM Só porque eu sou rei guia, com cabelo moirinho Cê tá gostosinho que eu vou botar no teu prelírio Cê tá gostosinho que eu vou botar no teu prelírio Acesse o canal da Inferia do Som do Youtube E sua música tem um pouco de cabelo na régua E o dano melhor do reggae A minha nova vela era chamarro de guia Só porque eu sou de guia, o cabelo doido Cê tá gostosinho que eu vou botar no teu prelírio Cê tá gostosinho que eu vou botar no teu prelírio Acabar no teu prelírio, seno cê tô no meu vinho Igual dividir, seno cê tô gostosinho Igual dividir, são pra foda no teu prelírio Vou ficar o dia com a toque pra que seu gostosinho Tá pra foda, tá pra foda, tá pra foda no teu prelírio Pensa, 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 pensa Tá foda no teu prelírio, então vai Botei cabelo na égua, ligode infinito, botei na favela, ela se amarrou de rio, só porque eu sou queguinho, o cabelo moirinho, você tá gostosinho que eu vou botar no teu brilho, você tá gostosinho que eu vou botar no teu brilho. Siga o peso, potência e a qualidade da imperfeição.